A Dilma, além de ser mentirosa, porque mentiu aos brasileiros no ano passado, está tirando a esperança do nosso povo. A gente conversa agora com o senador José Serra. Senador, um prazer tê-lo no nosso programa. Fale um pouco sobre a importância do deputado de Estado Orlando Morando, que hoje faz uma grande festa, 41 anos de vida, senador. E ainda vai ter outros 41 para continuar trabalhando. É um homem trabalhador, obstinado, um grande representante de São Bernardo na Assembleia Legislativa. Ele defende os interesses aqui da região e de outros lugares do Estado também. Ele é um deputado estadual, é do Estado. Mas aqui é o seu lugar de origem, é onde está mais próximo. E hoje o São Bernardo lhe retribui com essa grande festa de aniversário. Eu vim aqui dar meu abraço. Claro. Agora, senador, o Brasil está muito bagunçado, né? Está na hora de uma mudança. Está bagunçado, está um governo inepto, né? E a gente muito aflita, porque a crise vai prosperando. Parece que é uma contradição. A crise que prospera. Prospera no desemprego, prospera no desânimo, né? E das pessoas não verem um caminho pela frente. Não tem que trabalhar para mudar isso. Estamos trabalhando. Eu estou trabalhando. Os moradores e os eleitores aqui de São Bernardo, justamente nesse momento, esperam que chegou a hora do Orlando Morando para ser o candidato e ser prefeito eleito de São Bernardo? Sem dúvida nenhuma. Essa hora já passou até. Tem que recuperar agora. Já devia ter sido antes, mas não ganhou. Foi uma pena. E eu acho que ainda dá tempo de botar São Bernardo no dia. Eu quero que o senhor fale um pouquinho só sobre a instituição fiscal independente, que é um assunto importante a gente falar. A instituição fiscal independente, que é uma emenda do Renan Calheiros, e que eu sou relator, fiz de acordo com ele e tal, mas fiz algumas modificações, é destinada a orientar sobre o gasto público, quanto se gasta, o que custa cada coisa, qual é o retorno que dá, para ajudar a aprimorar a administração pública no Brasil. Vai ser uma coisa importante, inclusive para segurar governos que perdem a mão nessa matéria. ou o próprio congresso, às vezes o próprio judiciário. O pessoal vai gastando sem saber quanto isso implica, quanto envolve. Essa instituição será independente, tecnicamente bem preparada, exatamente para funcionar, que é o que nós precisamos. Gastar melhor o dinheiro dos governos do Brasil. O Senado aprovou um projeto de lei do senhor, aumentando de 3 para 10 anos o tempo de reclusão dos infratores menores. Comente sobre isso para nós. Eu espero que isso seja aprovado na Câmara. Hoje, o menor pode cometer o crime que for, que o máximo que ele fica recolhido é 3 anos. Eu estiquei isso para 10. Não é abaixar o rebaixamento da idade penal, porque continua sendo menor, mas não há o limite, o teto de 3 anos mais. É uma mudança bem feita, não precisa mexer na Constituição, apoiada por muita gente boa. Eu estou convencido que o Senado vai aprovar, o Senado aprovando vai para a lei. Obrigado, senador. Agradeço, obrigado. Muito obrigado, senhor. Eu me orgulho de ser seu amigo e tenho em você a inspiração. Se um dia eu for prefeito dessa cidade, você será um grande conselheiro do meu mandato. Que clique em noite, conversa agora com o grande aniversariante da noite, meu querido amigo deputado Orlando Moran. Orlando, nós todo mundo está com inveja, viu? Não pela festa, só pela festança muito legal, que mostra a força do teu nome. Está a tua gestão como deputado já há várias eleições, mas principalmente porque quem cantou os parabéns, quem puxou os parabéns foi o senador do STAC. O que é isso, amigo? Pode ir, senhor Ronaldo. Primeiro, obrigado pela tua presença e pela tua equipe. Obrigado. E agradecer a presença das duas mil pessoas que estão aqui e que pagaram para vir. Não é uma festa dada, é a equipe que organiza e naturalmente as lideranças. O Serra é um particular amigo e ele é surpreendente, porque as pessoas acham o Serra meio mal-humorado. Não é nada, ele é uma pessoa extrovertida, intimidade, é um cara maravilhoso. Mas ele me surpreendeu, cantar parabéns, ele puxou o parabéns. E ele cantou tudo, parabéns inteiro. Ele pegou o microfone na mão e ninguém soltou o microfone. Então é uma alegria ter a presença dele, o senador Aluísio, o chefe da Casa Civil, o deputado Edson Aparecido, que veio trazer o abraço do governador que está em Brasília, se não teria vindo. O presidente Pedro Tobias, Fernando Capês, Cauê Macris, o delegado Olímpia, deputado, inúmeros vereadores aqui da cidade, da região, prefeitos, Lauro, Maranhão, Kiko, Auríquio, enfim. E esse, o maior motivo da festa, são estas pessoas. Duas mil pessoas. Muita gente. E eu tive a alegria de poder receber os parabéns um por um. O carinho de cada uma das pessoas. Que pra mim é maravilhoso. Não teria como completar 41 anos de forma melhor. Impossível, impossível. Muito bom. A palavra de ordem hoje aqui, Orlando, foi, é o nosso futuro prefeito de São Bernardo. A gente ouviu isso das inúmeras pessoas que passaram aqui pelo Clique Noite, as principais e principais líderes, das pessoas que estão aqui, que pagaram pra vir na festa, nem que se passaram, como você já disse. E aí fica a pergunta. Orlando Morano, você já se sente preparado pra ser prefeito de São Bernardo? As lideranças querem. As pessoas estão aqui todas muito mais. Você se sente preparado? Preparado eu já estava em 2008, quando eu não venci. Agora é uma conjuntura que vai se fortalecendo, principalmente no aspecto partidário. A consolidação de um partido que é a oposição e que está e estará preparado para a disputa e para governar São Bernardo. Quanto à lembrança do meu nome, é uma baita alegria, reconhecimento. E agora é continuar trabalhando, unindo mais partidos. O que eu posso garantir é que a motivação aumenta no espírito de grupo, no coletivo. E o sentimento de mudança que emana das pessoas. Então, vamos continuar trabalhando. A palavra de ordem é trabalho. Mesmo porque o cenário político e econômico hoje no Brasil, dá todas as condições, não só do Orlando, mas vamos falar de ABC, em todas as cidades do ABC nós temos grandes mudanças. Principalmente das prefeituras que são ligadas ao PT e aos partidos de coligação do PT. A crise nacional, Edmir, abala diretamente o partido na sua essência, nas suas bases. E o sentimento de revolta das pessoas. Tem uma coisa que o cidadão não perdoa, é mentira. E a presidente Dilma mentiu para a população brasileira. E os efeitos da mentira são sentidos agora, com demissões, aumento de impostos, aumento do preço da mercadoria, recessão, aumento da inflação. E isso tudo soa com o golpe que a presidente deu quando garantiu ao povo brasileiro ano passado que isso não aconteceria. E isso tem um reflexo na minha avaliação diretamente na sociedade. E aí sim, vem esse desejo de mudança e de tirar o PT. E o primeiro passo vai ser as prefeituras, eu não tenho a menor dúvida. Você é a favor ou contra a impeachment hoje, Hernando? Eu sou a favor do Brasil. Nós temos que avaliar aquilo que é melhor para o Brasil. Hoje, Edmir, o desejo da população é que a Dilma saia. Eu faço coro à fala do Fernando Henrique. Ela deveria ter hombridade e pedir para sair, para não tornar um processo traumático. Acho difícil, mas se ela não reagir com medidas enérgicas, vai se tornar inevitável. Agora, o que a gente consegue notar, Hernando, é que essa insatisfação também acontece aqui em São Bernardo, com a atual gestão do Marinho. É um reflexo, é um reflexo geral. Do mesmo jeito que o PT, quando ia bem no plano nacional, refletia nas prefeituras, que o Lula gabou de se dizer que ele elegia a posse, hoje eu acho muito mais difícil, muito mais complicado. A gente tem muito contato com empresários através do programa. A gente tem inúmeros casos de empresários que reclamam com a gente nos bastidores, por exemplo, das obras do Drenar aqui em São Bernardo, que a prefeitura parou a obra e fechou à frente das lojas, por exemplo, das empresas. E são pessoas que são obrigadas a demitir, não simplesmente por causa da crise, porque simplesmente os programas da prefeitura se paralisaram, por exemplo, no projeto Drenar. Então as reclamações são inúmeras aqui no Brasil. Aí não dá para acusar a crise econômica. Não, não é? É insensibilidade local. A obra é importante, mas não precisa fazer prejudicando as pessoas. Existe muita reclamação, sim. O Marinho tem posições de truculência e de falta de sensibilidade. A obra poderia acontecer sem todos esses traumas, em outras situações também. Eu acho que isso reforça o sentimento de mudança, Edmir, cada dia mais. Parabéns, Orlando. Conta com a gente. Muito obrigado a todos vocês. Vamos lá, então, fazer o seguinte. Parabéns para você. Nesta data querida, muita felicidade, muitos anos bem linda, para o good-air. Viva Orlando! Viva Orlando! Obrigado.